Trovite da equipe do Orlandira, bola rolando, bola rolando aqui no segundo tempo entre Corintias e Orlandira. O Orlandira precisa virar o jogo para chegar à decisão. Bola com a camisa do Linha 12 da equipe do Corintias, bola com o Linha 12, eu volto. O jogador Roque da equipe do Corintias, bola já foi cara pelo Linha 12, o Joe, o Joe já faz a movimentação, ela zera a bola pela linha lateral, lateral para a equipe do Corintias, campo de defesa, clube de ataque. O Roque vai fazer a movimentação, lá no esquerdo, campo de ataque para a equipe do Corintias. Roque faz a movimentação, Roque, Roque já dá o passo para o número 27, o Wellington da equipe do Corintias. O Wellington já faz o passo para o Dio, Dio tentou fazer o passo e perde a bola pela falta. Falta do Dio em cima do jogador da equipe do Corintias, do Orlandira, já entrou também o número 10 da equipe do Orlandira, o Chiquinho. O Chiquinho também entrou muito elevado pela equipe do Orlandira, o Chiquinho, o Júnior e o Júnior, vai tentar virar esse placar para a equipe do Orlandira. Bola, bola com a camisa número 11, perde a bola lateral, lateral para a equipe do Orlandira, o Pia já faz, já faz a cobrança. Bola com a camisa número 10 do Chiquinho, o Chiquinho soca a falta. A falta do cartão amarelo, primeiro cartão amarelo para a equipe do Corintias, da equipe do Orlandira, amarelo para a camisa do Orlandira, o Chiquinho, que acabou de entrar e já levou o cartão amarelo. Falta, falta para a equipe do Corintias fazer a cobrança, bola com o número 10 do Orlandira, o Orlandira que já tem um gol no jogo, vai tentar fazer o segundo dele na partida, o terceiro, e classificado para a decisão. 2 a 0 para a equipe do Corintias, aqui no Reacho Grande, o Corintias vai se concentrar para a decisão, para enfrentar a DR, o Vivaldo. Pegou muito mão na bola, o Orlandira, pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Orlandira, fazer a cobrança para o goleiro Pelinca. Orlandira, Orlandira, que fez uma boa confecção até aqui, vai tentar virar esse jogo, para chutar a decisão, o Coroar, se participaçou no campeonato. A equipe do Orlandira, erra o passo, o defensor, a bola chegou bem no corte, o jogador da equipe do Orlandira, o número 20, o John. Vamos jogar, Orlandira, caralho, o passo do Piá, o Piá vai chegar no erro, o passo do Piá, o Piá entra desligado, o passo do Piá, o 9 no Nuno, erra o passo, perde a bola. Perde a bola no Nuno, erra de novo a zaga da equipe do Orlandira, a bola com o Nuno, no campo de ataque da equipe do Corintias, agora o Aurelio, o Aurelio já faz uma preocupação aqui de Ruel. O Wellington, o Wellington já faz uma virada de jogo, sobe bem o jogador Didi da equipe do Corintias, já fez o cruzamento, tira a zaga. Chega bem, o Bruno fez o corte, 2 a 0 para a equipe do Corintias, o Corintias vem chegando a decisão. Bola com o Didi, o Didi já faz um passe com o Aurelio, aurelio de novo com o Didi, o Didi já toca para o Wellington, o Wellington de novo com o jogamento número 5, o Everton, o Everton com o Didi, com o Rock, perde a bola. Bola com o Piá, o Piá já faz a movimentação da equipe do Orlandira, a bola com o Nuno, o John perde a bola da equipe do Orlandira, o Orlandira não consegue se encontrar nesse segundo tempo. Bola com o Everton, a bola com o Zabenduru, o Euro 5 da equipe do Corintias, a bola com o Everton, o Everton já faz um passe com o Didi, o Didi para o Wellington de novo, o Everton passa bem o Rock, a bola com o Everton, o Everton já faz um passe com o Everton, o Everton com o Didi. O Di perde a bola o第二inha, o Betão passa bem as vagas do Corinthians, faz um corte do Alemanha, a bola fica fácil para o goleiro Beninca fazendo a defesa do campo de defesa, a bola para o Piá. O Piá jogador da equipe do Orlandira lá que é o direito do�o fazer a movimentação do lado direito do campo de before, a bath graça faz um passe pelo boleiro da equipe do Orlandira, perde a bola. Olha a bola, a equipe do Orlandino, a bola é Cudi, já faz a movimentação do goleiro Felipe, Felipe faz a movimentação e quebra, quebra, bola pela linha lateral, errou o passe, Felipe, Felipe, equipe do Corinthians, um pouco nervoso nesse início do segundo tempo, 2x0 para a equipe do Corinthians, abre o passe, o jogador da equipe do Orlandino não consegue acertar, 3 passes seguidos esse round, falta, 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 falta o número 21 da equipe do Orlandino, falta do número 21 do Wesley, o Wesley que também entrou no decorrer desse segundo tempo, vai tentando virar o jogo a equipe do Orlandino, o Wesley vai na bola, o Wesley com a cabeça número 11, o Elinho, falta para a equipe do Orlandino, o Orlandino que precisa virar o jogo, o Elinho vem na cobrança, o Orlandino que vem levando, o vedor do clima para a equipe do Corinthians, que vem, e não consegue fazer o primeiro gol, a equipe do Orlandino para tentar diminuir o placar, o Elinho bateu, a bola de seada, escanteio para a equipe do Orlandino, o próprio Elinho já vai lá para fazer a cobrança, 2x0, a equipe do Corinthians, o Orlandino vai ser nominado, a bola do Orlandino, escanteio já cobrada, bola com o Elinho, o Elinho já faz um passo com o número 9 da equipe do Orlandino, o Paulinho, o Paulinho erra o passo, a bola do Orlandino perde, a bola da equipe do Corinthians de novo, o campo de ataque, a equipe do Orlandino vem chegando, derram o passo, o Robinho passa a bolsão, as 12 equipes do Orlandino, o Aurora gira aqui precisa virar o jovem, a bola do Elinho, o para o possibilite do grande gol, o Bruno está mal, não consegue marcar, o que dá para a moça que está mal, estou indo curando com a equipe do Orlandino, o Bola tem o Chico do Corinthians, Bola lá mais. Bola em cima do Roque, Bola em fundo do Roque, eles vão lutar o cheiro da equipe do Maurico do Corinthians, Eu vou levar os trancos e para a roupa e se eu for. Eu vou levar esse banco aí. Se eu for eu vou levar esse banco aí. Eu vou levar esse banco aí. Renato, já pode tirar tudo, tá subindo de tudo aí. Pode colocar tudo lá fora. A gente vai ter um menino e não falta esse menino. Falta esse menino e não falta esse menino. Falta esse menino e não falta esse menino. Ai, vamos jogar sério, Tcherno. Bola para a equipe do Leite, a bola direita para a equipe. Paulinho vem chegando, perde a bola. Vamos, vamos! Vamos! Paulinho já faz a movimentação. Vem chegando, camisa número 10 do Chiquinho. Deu o passo. Bola, bateu para o gol. Pera! Dizia a bola no camisa número 4 do Jeremias. Chegou a bola no Elinho, tentou fazer o chute. A bola bateu no número 4 da equipe do Corinthians do Jeremias. Pela dentro e fuda o escanteio. O Elinho já vem para fazer a movimentação. 2 a 0 da equipe do Corinthians. Vamos, gente! Vamos! Escanteio. Elinho vem fazer a cobrança. O Elinho vem fazendo a cobrança. Já faz a movimentação com o Chiquinho. Chiquinho, o Elinho pede bola. Chiquinho vai desando. Carregando. Foi bem o número 10 da equipe do Corinthians. Bola com o Elinho. Bela bola com o Chiquinho. Chiquinho apretou o estádio pedindo, mas o hábito não deu. Bola, derra o passo. O jogador da equipe do Corinthians. De outro ataque do Corinthians. Tatu. Tatu vem levando. Sozinho. Fivaliza, bateu para o gol! Vamos! 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 No Corinthians! Tatu marca o segundo gol dele. Faz 3 a 0 para a equipe do Corinthians. O Corinthians com um pé na decisão já. Faz o terceiro gol. Tatu. Tatu vem levando o contra-ataque. Sai de frente para o Velika e só deslocou o goleiro para ampliar o placar. Corinthians com o pé na decisão. 3 a 0 da equipe do Holandino. Vamos! 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 Já faz o passo ali para o Chiquinho. A equipe do Holandino vem chegando. Bola com o número 21 da equipe do Holandino e do Wesley. Wesley vem chegando. Vem chegando a equipe do Holandino novamente. Para o lado esquerdo. Bola com o John. John faz a movimentação. Passa com o Chiquinho. Chiquinho pegou uma na bola pela lei de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians. Que vai se classificando para a decisão com a vitória por 3 a 0. Bola com o goleiro Felipe Felipe. Com a mudança do tiro de meta. 3 a 0. 3 a 0 aqui no estádio do Riacho. 3 a 0 para a equipe do Corinthians. Que vai conseguir se classificar para a decisão do campeonato. Bola com o goleiro e abusa o Roque. Roque já faz a movimentação com o número 23 da equipe do Corinthians. Ele vem fazendo o passo. Fazendo o passo da equipe do Corinthians no meio campo de fazer o passo. De fazer o passo com o número 5 da equipe do Corinthians. Passa com o camisa número 11 do Tatu. O Tatu já faz o passo com o camisa número 10 do Aurélio. Aurélio faz o cruzamento. Sai bem do gol. O Cabelinho que já faz a defesa. Chega no gol do Corinthians no meio ambiente. John. O João já faz o passo para a equipe do Corinthians. Passa com o camisa número 8 da equipe do Corinthians. Maciel já faz o passo. Bola vem chegando no nosso Elinho. Elinho que vem de frente do perigo. Se enrola tudo com a bola. Lateral do Corinthians no campo de defesa com o lateral direito Didi. O Corinthians com fé na decisão. O Orlandina precisa fazer quase que um milagre para se fazer. Precisa virar o jogo da equipe do Orlandina. Bola vem chegando na equipe do Corinthians pelo lado esquerdo do campo de defesa com o Roque. Roque já faz movimentação. Já perde bola número 9 no no. No no com o Roque. Roque segura. Toca para o Alélio. Tirou para o Roque. Vem tocando o fã. Bola o Corinthians no campo de defesa para o número 4 Jeremias. Jeremias pode ir para o Wellington. O Wellington tirou o número 4 Jeremias. Jeremias já fazendo passe. Fez o lançamento do número 11. Tatu. Tatu recebeu a bola. Tentou fazer um corte. Foi bem na bola 1. Jeremias. 17 no arca. No arca já fez o corte. Bola com a equipe do Corinthians. Lá do direito no campo de ataque. Chegando a equipe do Corinthians. Bola com o Aurelias. Bola com o Di. Diga. Passe para o Wellington. O Wellington livre. Segura a bola no meio. O campo recebe a falta. Falta em cima do Wellington. 3 a 0 para a equipe do Corinthians. O Corinthians vai se concentrando para a decisão. Bola com o Wellington. O Wellington já vem tentando fazer a movimentação. O Wellington jogando da equipe do Corinthians. Bola com o Wellington. O Wellington já fazendo movimentação. Lá do direito. Já está com o lateral direito do Didi. Didi segura. Dá o passe para a equipe do Corinthians. Bola com o Aurelias. Aurelias já dá o passe. Diz de giro. Didi vem tocando com o Wellington. O Wellington bola de novo com o Aurelias. Aurelias faz o cruzamento. Sai bem o goleiro Belica. Belica saque os pés. Tira a bola do jogador da equipe do Wellington. Foi bem. Meia falta. Falta em cima do jogo. O jogador da equipe do Wellington. O Wellington falta. Pé alto. Campotinho. Defesa da equipe do Wellington. O Wellington chegando. Vem perdendo de 3 a 0. A equipe do Corinthians. Chegando a decisão. Bola com o lateral direito. Piar. Piar recebe a bola. Tentou dar o rolinho. Piar. Piar de novo. Passa do lado da equipe do Wellington. Mas consegue o arremesso lateral. Lateral já cobrado pelo John. John colocado no jogo. Perde a bola da equipe do Wellington. Aparece. Aparece. Piar. Piar lá do direito. Bola com o 1.3 da equipe do Wellington. Chegando o Wellington para o John. Piar. Piar faz esse gol. Piar tem uma mão pra dar o passe aqui. Camisão do no. 3 a 0.3. 23 minutos. É um passe aqui pelo Corinthians. Pela época, não. É um passe aqui pelo Corinthians. Não consegue se classificar para ele. E aí, vindo! Vindo! Segura a mão não, segura ela! Ei, ei, ei! E aí, vindo! ...a falta do Coletias, que deixou, não. Bola por número 11. O Elinho bateu cruzado a bola, cruziada na defesa, tira bem o jogador Roque. Roque fez o corte da equipe do Coletias, é nao passe. Roque já dá o passe, o jogador, camisa número 5 da equipe do Coletias, o Everton. É que tá viram também o jogo do número 2, Didi. O Didi já faz a movimentação, todo lá no fio, direito pro do Munozzi, o Tatu, o Tatu segurou bem, tentou dar o passe o Didi, tentou chegar na bola só para proteger a equipe do Holandira, tiro de meta, tiro de meta pra equipe do Holandira, que vai sendo eliminada do torneio, até o momento. Bola lateral esquerda, número 17, Morava. Eu acabei deixando o equipe do Holandira aqui, viado. E lá, dentro da sua grande aula, vai ser perigoso, porque subiu, foi sair bem, jogou o número 2 do Diá. Diá já faz a movimentação, já passa no campo. Diá, belo passe enfiado, a bola dentro da área. Fora o fechamento do Holandira, bateu pro gol, pra fora. Erra o gol, o jogador da equipe do Holandira, número 9, o Paulinho. Paulinho chegou, tentou dar o toque. O árbitro não deu. Mostra o cartão amarelo pro número 9 e o Paulinho pro reclamação. A equipe do Holandira, nervosa, não consegue chegar. Não consegue chegar e aperta dos seus próprios erros. Não chega a equipe do Holandira no campo de ataque. A lateral, a lateral, pra equipe do Holandira, só o campo diretor do Diá. A lateral já cobrada. A lateral já cobrada. Foi bem o jogador número 10, o Chiquinho. O Chiquinho já segura a bola. Olha o passo pro John. John arrisca de fora da área, bate pro gol! O Pinha engoliu o frangasso. O goleiro da equipe do Corinthians, o Felipe. Bateu bem de fora da área, o número 20, o John. Felipe tentou encaixar a bola, bateu na luva dele, bateu na trave e contou com a sorte. Agora o goleiro da equipe do Corinthians. Escanteio é livre e na cobrança. A equipe do Holandira vem tentando crescer no jogo e diminuir o resultado. Saiu bem o goleiro Felipe agora. Bola simples, tranquila. Saiu bem o goleiro pra fazer a defesa. Bola lateral esquerda com o Wellington. O Wellington vem chegando. E o passo pro John. Nono vem passeando. Bola com o Wellington. O Wellington já fazendo a limitação ali. Camisa número 7 da equipe. Segundo do Corinthians, o Everton. Bola com o Nono. Nono de novo, perde a bola. Perde a bola. Nono, bola pra equipe do Corinthians. Do Holandira, bola pro goleiro Belica. A equipe do Holandira vem chegando na decisão. Sendo eliminador do torneio. Recebeu uma falta ali no número 8 da equipe do Orlandino Maciel. O árbitro não deu. Bola com a equipe do Corinthians. Bola pro Di. Que já faz a movimentação. Bola pro Aurélio. Di. Segura, segura. Bola com o Marquinhos. Foi o Wellington. Bola de novo com a equipe do Corinthians. Lateral direito da equipe do Corinthians. O Didi. Já faz a movimentação pro número 10 da Aurélio. E o Aurélio vem chegando lá do direito do campo de ataque. Da fujando a opção. De passe. Bola com o Tatu. Agora sim. A triangulação. A Aurélio tá pra fora. Protege bem o jogador. Recebe a falta. Abre tudo. Dá a bola com a equipe do Orlandino lá do esquerdo. O campo de Hamilton fez. Vem chegando no Orlandino de novo. De novo com o Wellington. O Wellington se mexeu. Vai ser o principal jogador da equipe do Orlandino. Ele fez a movimentação com o Wellington. O Wellington. O Elio ganha na velocidade. Fez o cruzamento. Pô. Erra o passe ali. O Elio. Bola pela linha lá. Vinha de fundo. Tiro de meta com a equipe do Corinthians. Que vai. Ganhando por 3 a 0. Se classificando pra decisão. Bola pro goleiro Felipe. Felipe já faz a movimentação. Faz a movimentação. Vai quebrar. Vem pro jogador de Seixar. Já faz o passe. Erra o passe. Quase que erra o passe do goleiro Felipe. Da equipe do Corinthians. Agora pro Roque. Já faz a movimentação. 2. Que passe foi esse. Que passe foi esse. Número 2. Erra. Rola pela linha lateral. Lateral. O campo de ataque pra equipe do Orlandino. Com o número 2. O Piá. Vamos gente. Vamos. O Piá já faz a movimentação pra equipe do Orlandino. Fala pro número 10. Marquei. Chiquinho vai o passe. O Orlandino jogando muitos passos no começo do jogo. Vamos. Falta. Falta. O jogador da equipe do Orlandino. O árbitro não deu. Vem descer da equipe do Corinthians de novo. O campo de ataque. Segura. Dá um passe. Passa pro Didi. Didi segura a bola pro Aurélio. Didi segura a bola pro Wellington. O Wellington é o principal jogador da equipe do Orlandino. Falta. Foi bem. O jogador do Orlandino agora pra mim. Segurou. Não conseguiu fazer a jogada. Perdeu a bola. A bola quer que vem do Corinthians. O Corinthians que vem chegando ali. Tá lá no direito. O campo de ataque. Feito fez bem a virada de jogo pro Momo. Vem passando o Roque. Roque vem passando o Livre. O Roque vem passando o Livre. O Roque vem passando o Livre. Faz. Chega a virada do fundo. Faz o cruzamento. Feito passou. Passou como eu quis pro meu defensor. Fez o cruzamento. Tigre das águas. Peguei as águas. Chegou a bola pro Aurélio. A Aurélio toca a bola pro Everton. Não aguentou pro Roque. Vai tirando. Vai tirando. Segura. Dá um passe. Passa pro Di. Vai pé. Segura. Faz a virada de jogo. Bela bola pro número 12 o Didi. Didi faz a movimentação. Bola de novo com o Tatu. Tatu vem chegando pro lado direito. Bateu cruzado. Boa defesa do Benicara. Encaixa firme. Tá a equipe do Nadine. Só sai jogando pro Dioli. John já faz a jogada na movimentação. Perde a bola do John. Foi bem. Se conseguiu se recuperar o John. Perde a bola. Coloca a equipe do Corinthians pro Roque. Roque segura. Espera alguém. Chegou bem o Aurélio. O Aurélio já segura. Bola com a equipe do Corinthians. Bola com o número 5. Número 5 o Everton. Everton já faz a movimentação no meio campo. Bola com o John Vazenio. O Everton já segura. Dá um passe. A equipe do Corinthians. Aça e classificando pra desse campo. Bola que tirou pro Roque. A Aurélio. A Aurélio. A gente conseguiu fazer a movimentação. A Corroque. A equipe bem chegando. A equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians bem corrida. Bem segurando. Bem dando os passes. Vai se classificando a decisão. Bola com a mamãe. É um passe jogador da equipe do Corinthians. Vai de novo o passe. Vai de novo o passe jogador da equipe do Corinthians. Bola. Bem segurando o campo de defesa com o trece livre. Já faz a movimentação com o número 27. O Wellington. O Wellington fez a movimentação. Deu o passe pro Tato. Tato saiu livre. Dormiu na mão. O árbitro viu. Falta pra equipe do Corinthians. O professor. O professor. O professor. O senhor sabe que ele meteu a mão na bola. Vai dar um cartão pra ele. Pelo menos. O Aladino. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Aladino. 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 Passe para o Aurélio, Aurélio dominou, Bela a bola com o Nuno, o único que não bateu, é um atupe com o gol, Bela a defesa do Velhica, o Velhica segura, faz a defesa lateral para a equipe do Corinthians, campo de ataque, o Corinthians que vai conseguir desclassificar a decisão, vai mexer de novo a equipe do Orlandina, sai o número 17, o Moraca, vai entrar o número 19 da equipe do Orlandina, o Nisseu. Já mexeu a equipe do Orlandina de novo, vai mexer também a equipe do Corinthians, vai saindo o número 7, o Di, vai entrar o número 8 da equipe do Corinthians, o Felipe. O Corinthians vai conseguir se classificar para a decisão, mexeu a equipe do Corinthians, saiu o número 7, o Di, vai entrar no número 8 da equipe do Corinthians, o Felipe, o Corinthians que vai se classificando para a decisão, vai ganhando de 3 a 0, lateral já cobrado, bola com o Aurélio, Aurélio perde, a bola não tem ajuda muito, vai tirar o chute do Orlandina, que vai fazendo as substituições, vai tentar virar o jogo e chegar na decisão. Bola com a equipe do Orlandina, bola com o camisão brulhoso da equipe do Orlandina, o Elinho, Elinho já faz a movimentação, bola com o jogador da equipe do Orlandina, ele próximo vem chegando a bola aí, Elinho segura. Segura, Elinho, perde a bola, Elinho, nada a marcar, bola com a equipe do Corinthians, que vem jogador no campo de defesa, bola com o número 3 da equipe do Corinthians, que faz a movimentação, bate para frente o Felipe, perde a bola o jogador da equipe do Corinthians, vai se conseguir se recuperar com o Aurélio, Aurélio no campo de ataque, já recebe o passe o Didi com o Aurélio, o Aurélio que não erra a bola, erra o passe aqui também da equipe do Corinthians, mas sobrou de novo com o Elinho, o Corinthians vai dominar o meio-campo e vai se classificar para a decisão, bola com o número 3 do Felipe, o Felipe focando para o Jeremias, o Jeremias vai dar o passe para a equipe do Corinthians, que vem jogando para o lado do campo de ataque, bola com o Elinho, o Elinho já faz o passe com o número 8 da equipe do Corinthians, o Felipe, o Felipe já faz a movimentação, o Roque estava impedindo, estava impedindo o Roque, o jogador da equipe do Corinthians, que vai ganhando a equipe 3 a 0, se passando, bola, já faz a movimentação, o Felipe fez o número 3 do Rafael, o Rafael já faz a movimentação, atira, atira, atira o torcedor ali, que estava ali do Rio de Janeiro, a equipe do Corinthians já está chegando, a equipe do Orlando foi chegando, o passe por número 21 da equipe do Corinthians, passe por 21, o Wesley, o Wesley já dá o passe para o Chiquinho, o Chiquinho já perdeu a bola número 19 da equipe do Orlando, não, recebeu, bola com o Brunão, vai ficar queimando para fazer o passe, e o passe ganhou o dive no seu, ele chega no ar do campo de ataque, vem tocando o wildlyando de prazer e a equipe do Atlético, perde a bola pro Lucio, Lucio, está correndo o jogo do visualize para o Aurelio, o Aurelio perde a bola, o Aurelio perde a bola para o Pial, o Pial fez grandão do B, Passe bem do Corinthians, perde a bola a equipe do Orlandino. A bola do Corinthians vem chegando do lado direito com o jogador número 9 e 9 chegando. Chegando do lado direito no campo de ataque, passa o bem o Didi, fez o cruzamento, saiu bem o Belica no gol para fazer a defesa. O Corinthians vai se classificando com esse placar elástico de 3 a 0. Vem chegando a equipe do Orlandino de novo lá no esquerdo no campo de ataque. A equipe do Corinthians vai conseguindo neutralizar a chance do Orlandino, está impedindo. Impedindo o jogador número 11, o Elinho, bola com a equipe do Orlandino 3 a 0, vai se classificando. A equipe do Corinthians para decidir o nome. Bola do lado direito no campo de ataque, no campo de defesa, no campo do 3. Já faz movimentação com o Didi. Didi já dá o passe, jogador da equipe do Orlandino número 10, o Aurélio. Aurélio já faz a movimentação, fica dando o passe. O Aurélio já dá o passe ali no número 27, o Elinho. O Elinho dormindo e já vira o jogo com o Roque. O Roque livre, sozinho, já dá o passe e virou para o Elinho no meio campo. O Elinho, bom jogador da equipe do Corinthians. O Sérgio, um meio que motorzinho nesse meio campo, recebe a falta. A falta em cima do número 27, o Elinho, falta do número 8, o Nacional. A falta para a equipe do Corinthians lá do outro campo de ataque. Calma, calma, calma. Calma, o Didi. O Corinthians que vai conseguindo super-se a fita da defesa. O Elinho volta aí com o jogador número 10 da equipe do Corinthians e o Aurélio. Calma, eles já tem que fazer a movimentação com o lateral esquerdo do Número e a 12, o Roque. O Roque já passa a movimentação, recebe a falta. O Roque vai rodar, a equipe do Oladino vai entrar lá. Daqui a pouco vai entrar a equipe do Corinthians, que está no número 18. O Estelézinho da equipe do Coritinha. A equipe do Coritinha do Oladino vai entrar aqui. Perde a bola, erra o passe aqui que deu com o gol do Oladino. Chegou o Belão, o passe do Oladino, que vai lhe pôr para o Aurélio. Aurélio, que tem que dar o olho, que deu a bola. A bola cai sempre com o Oladino, a bola que deu o juizinho lá. O Wesley vai ver chegando. Deu o passe para o Elinho. Errou o passe o Paulinho. Bola com o Mirceu. Mirceu fez bem a virada de jogo ali com o jogador da equipe do Oladino. Bela um passe, tentou dar o drible. Bola com o Chiquinho, o Chiquinho dominou. Bola com o John, bate o grudu. Bola travada o John. Tenta fazer a jogada, bate o cruzado. Boa, a defesa do goleiro Felipe colocado pela linha de fundo. Bateu o verde fora da área, o John. Boa defesa do goleiro. Vai mexer também, daqui a pouco, a equipe do Oladino. Saiu do Coritinha, saiu o número 10 da equipe do Coritinha. O Aurélio para a entrada do 18 do Ferezinho. Nossa, eu não estava vendo o Aurélio errando todas aqui, não? A pessoa está longe, vai matar o jogo. Trocou, trocou. Saiu um 9 da equipe do Coritinha. O Nonô para a entrada do número 18 do Ferezinho. Bola com a equipe do Coritinha. Errou o passe o jogador. Bola de novo com a dupla de zaga da equipe do Coritinha. Bateu bem, chegou bem. O jogador da equipe do Oladino, o Piá, bateu pela linha de fundo. Tiro e diverta para a equipe do Coritinha, que vai ganhar de 3 a 0. E vai se classificando para chegar na decisão do domingo que vem. No estádio, ou no primeiro de vai, ou no estádio do Baicão. Bola com a equipe do Coritinha. Lá do direito, trocou de atacar. Chegou do Coritinha, tira o diverso para o goleiro Felipe, já fazendo a cobrança. Felipe já faz a cobrança, sobe bem o jogador da equipe do Coritinha. O jogador da equipe do Oladino, lá do direito, passo de ataque, erro, passa o jogador. A equipe do Oladino não consegue chegar, levou a objetividade do ponto de ataque, daí consegue fazer os gols. O jogador tentou proteger para ganhar a falta, ganhou o arremesso em lateral. Bola com a equipe do Oladino. Oladino aqui vem chegando, lateral para a equipe do Oladino, lá do direito, para o ponto de ataque. Bola de novo com o Miceu. Miceu já faz a jogada do jogador da equipe do Oladino. Recebe a bola de novo. Bola com o número 23 da equipe do Oladino. Bola com o número 23 da equipe do Oladino. O Brunão, o Brunão, o passe lateral para a equipe do Coritinha, lá do esquerdo do campo de ataque com o Roque. O Roque já faz a boa reivindicação. Lançar na frente, foi bem o jogador do Brunão. O Brunão já faz o corte, bola com o Miceu. Miceu, belo passe para o Paulinho. Paulinho tentou receber a falta, a bola bateu por último. Tiro de meta para a equipe do Coritinha. Tiro de meta que o goleiro Felipe vai fazer a movimentação. O Coritinhas vai se classificando. O Oladino, apesar da boa campanha, vai ser eliminado da competição. Tiro de meta que o goleiro Felipe já faz a comanda. O goleiro Felipe, bom goleiro da equipe do Coritinhas, que apesar de algumas salas do jogo, vem gostando da qualidade. Olha a equipe do Coritinhas. Já bateu para a frente o goleiro Felipe. Felipe já bateu, falta, falta, falta. Esse jogador do jogador número 2, o Piá. Piá que jogou pelo lado esquerdo agora. Começou pelo lado direito, agora já está pelo lado esquerdo. Vem se classificando a equipe do Coritinhas para a final. Para a final. Bola que a equipe do Orlandino, o Orlandino vai chegando. Bola para o inglês. Bola virou para o Paulinho. Paulinho, o seu gravante da equipe do Coritinhas. Do Orlandino. Vem chegando no Núcio. Núcio lá, na final de dentro da equipe do Orlandino vai chegando. Bola para o Núcio. Núcio para o John. John segura. Aí tentando partir para cima do jogador da equipe do Coritinhas. Bola que o Núcio. Núcio, virou para o John. John faz o cruzamento, bola dentro da área. Tentou subir o jogador Paulinho da equipe do Orlandino. Não conseguiu desviar a bola. Bola de novo com o Chiquinho. Chiquinho, jogador da equipe do Orlandino. Tentou chutar o gol número 8 da equipe do Orlandino. Macial, a bola para fora. Vamos, Pelé. Bola de novo. Vem descendo a equipe do Orlandino. O Orlandino, a bola com o Brunel. Brunel vai segurando. Dá o passe para o jogador Rafael. Rafael de novo vem tocando a bola lá do esquerdo com o Piá. Piá vem chegando. Brunel dá o passe, belo passe para o Brunel. Brunel segura o passe para o Brunel. Vamos, gente! Vamos! Jogador Macial, bola com a equipe do Orlandino. O lado esquerdo com o Chiquinho. Chiquinho vem chegando, deram o passe. Ferra o passe de novo para o Chiquinho. Segurou, foi bem o Piá na bola. Bola com o Piá. Piá de novo. Piá. Acabou se roscando para o jogador. Nara vai marcar a bola com a equipe do Coritinhas com o Pelézinho. Pelézinho deu o passe para o Patu. O Patu toma o tempo voltado. Passou de ir para a direita do Parcá. Não é essa? A equipe do Orlandino ficou lá do esquerdo com a gente da faca. Estava impedido aonde isso aí? Coloca o número 9. Feitou fazer a jogada ali o número 9. O Paulinho errou. Mandou para fácil o defesa do goleiro da equipe do Coritinhas. Vai se classificando. O Coritinhas consegue um bom futebol. Não dando chances nenhuma para a equipe do Orlandino. Abre a equipe do Orlandino no jogo. Bola com a equipe do Orlandino. 2x0. 2x0 para a equipe do Orlandino. Bola com o número 8. O número 8 da equipe do Coritinhas. O Felipe. O Felipe já perdeu a bola. A equipe do Coritinhas campo de defesa. A lateral já cobrada com o número 27 o Wellington. O Wellington já faz a jogada ali. Tem toda o passe. Bela o passe com o número 11 do Tatu. O Tatu vem chegando. O Tatu vem chegando lá do direito. Tem toda o elástico. Que corte o medo. Bateu pela dede. Foi um tiro direto para a equipe do Coritinhas. Da equipe do Orlandino. Foi bem o Tatu. Cortou para dentro. Bateu para longe. O gol. Tira o direito. Vai trocar a equipe do Orlandino. Vai entrar o número 16 do Lucas da equipe do Orlandino. Errou o passe número 5 da equipe do Orlandino. Tem toda o passe para o Tatu. O Tatu erra. Não consegue chegar a bola. Fala que a equipe do Orlandino perde a bola. Quase. Vamos. Conseguiu recuperar o Elenho. O Elenho está com o donão. Donão quando o brasil te o John. O John faz boa virada de jogo para o Elenho. Elenho segura. Consegue evitar a saída pela linha de fundo. Vamos, Elenho. Também pela linha lateral o Elenho. Atrás, Aurelio. Elenho vai para cima do jogador da equipe do Coritinhas. Vamos, Aurelio. Ajuda, Aurelio. Ajuda, Aurelio. Ajuda, Aurelio. Tem toda a movimentação. Tem toda o passe. Erra o passe. Erra o passe. A equipe do Coritinhas tem que fazer a jogada. O piá, piá, perde a bola. Olha que a equipe. Lateral para a equipe. Bola com o Elenho. O Elenho chegou ali no meio canto. Bola com a cabeça do Bruno. Gente, a equipe do Elenho. Tentou fazer o cruzamento. Quase, quase que chegou ali no número 8, o Maciel. Mas a bola não chegou nele. Bola com a equipe do Coritinhas. O jogo está bem até o momento. A equipe do Coritinhas que mais conseguiu descansar para a decisão. Vem, vem, Marcelão. Marcelão, Marcelão. Vem. Felipe, que está na meia você agora aqui. Aurelio. 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 Vem, Aurelio. Já mudou a equipe do Elendira. A série 6 alto. A entrada do 16. A equipe do Elendira. O Lucas. A equipe do Coritinhas está no ensaio. Vai entrar o número 19. A equipe do Coritinhas vai entrar o número 19. Está bem o lugar no número 5 da equipe do Coritinhas do Elendira. A equipe do Coritinhas. Bola com o Roca. O Roca vem chegando lá do esquerdo do campo de ataque. Roca vem chegando. Conseguindo fazer a boa jogada. Já deu o passe para o Tadeu. O Tadeu já segura o jogador Felipe da equipe do Coritinhas. Coritinhas, Coritinhas doca. Bola segura. A vantagem que tem. Não é só o fim do risco e o Elendira vai ser eliminado. Fala com o Bruno não. O Bruno aqui está jogando com o Valente. Agora no segundo momento com o John. John erra o passe. O Odinira é muitos passes no jogo. Vamos. O Paulinho não conseguiu chegar bem. A equipe boa para ele. O Paulinho está chegando ao lado esquerdo do campo de ataque. Ali eu tento dar o rolinho do jogador da equipe do Coritinhas. É o Diabolo ali. Jogou bem o Paulinho e conseguiu fazer a recuperação. Agora não bateu ninguém. Bora até aqui pelo ano de trono ou é o Diabolo? O lateral foi aqui pelo Coritinhas. Cando de defesa. O Coritinhas está se classificando. Ganhando de 3 a 0. Sendo finalista da divisão especial de semana. O Diabolo ali. Um passe para o Tatu. Saiu bem o Belica. Deu o toque de cabeça. Lembrando que ele conseguiu fazer uma boa jogada da equipe. Rolandina lá dentro da equipe. Ele já passou por vencer. Não conseguiu fazer a jogada. Belo passe para o John. O John entrou bem no jogo para o John. Bola para o Paulinho. Paulinho em bola. Belo passe para o Elinho. Belinho tentou bater, tentou bater, colocaram a bola de Ziara. Bola com a equipe do Coritinhas lá no direito do campo de defesa. Bola com o Felipe. Felipe faz bem a jogada. Felipe. Felipe segura. Volta lá, caralho! Lá o 3, pô! O Felipe foi puxado. O Felipe foi jogado na equipe do Coritinhas só. O Felipe fez gol Coritinhas. Jogar mais rápido. O outro vai ser com a bola contra o Paulo. Segura a bola, a bola com o Rolandina. Ele está jogando os calos do Jotas. Ele está jogando os calos do Jotas. Ele está jogando os calos do Jotas. O que é o Jotas? O que é o Jotas? A equipe do Coritinhas lá no esquerdo do campo de defesa. A bola está chegando, o goleiro Felipe. Mas a primeira ação, não conseguiu evitar o passe do Jeremias. O que é o Jeremias? Está bom, Jeremias. Está bom, Jeremias. Está bom, é isso aí. Para a equipe do Anvismo, bola com o número 20. A equipe Fudion. Estou já fazendo o goleiro para a equipe do Rolandina. Cerro, passe na última. A equipe do Coritinhas, bola com o número 8. Bola com o número 8 da equipe do Coritinhas. O Felipe já faz a boa publicação com o Jotu. O Jotu já faz a jogada ali. Vendecendo o Didi. Didi jogador da equipe do Coritinhas. Bola de novo com o Felipe. Felipe vem aparecendo bem para o jogo. A equipe do Coritinhas. Bola com o Arreiro. Aureiro já faz a boa publicação. Vai para a zaga! Bola com o número 19 da equipe do Coritinhas. Caralho! Eu erro um passo para a equipe do Coritinhas. Bola de novo para o Pia. E a Bela não vai conseguir alcançar. Não conseguiu chegar na bola. Número 21. Mais uma bola para a equipe do Coritinhas. Vem fazer a boa publicação com o número 6 da Rolto. O Rolto já faz a jogada. Vai, vai, vai! Corta! O Riso já faz a jogada. Pé de novo. Ei, quebra! Ei! Marcelão! O Olimpia de novo. Foi de momento marcado. O gol do Irlandina. O lado direito. O clube de ataque. O clube de defesa. A fazer a boa publicação com o Bruno. O culo já faz a boa publicação. Deixa o equipe do Coritinhas também. Saiu o número 10 da Aureira. Entrou no número 15 do Brásio. O jogador da equipe do Coritinhas. O Coritinhas vai ser pássaco-cancão. Para a decisão de todo mundo que vem, bola para o Tadeu. Tadeu tem que ter a bola para o Tadeu. Era o passe do Felipe, que foi o passe de 3, ele sentava. Bola para o Piaga, o Piaga dá o passe do Bruno. O Bruno de Ney desceu, desceu, tenta descer o lado direito do campo de defesa. Bola para o Bruno. Gira a bola para o Paulinho, Paulinho para o John. John erra o passe, John. Ela é o chapéu do Rocha. O Rocha era muito feliz e conseguiu fazer o jogado. A bola com a fronteira. O rabo saiu de frente para o goleiro. Driblou o goleiro Belinca, batou para o gol. Batou para fora. Gila de meta. Gola de meta. Mostra a gente a fez ao morro. O goleiro, o jogador. O goleiro não. Perde a bola o jogador. O Coritino do Orland e a Coritina do Seteio. Acho que tem a equipe do Coritinhas, lá do esquerdo do campo de defesa. Por enquanto, não vai ninguém para jogar bola. Está indo o jogador Felipe. Felipe no número outro da equipe do Coritinhas. Felipe jogou um número outro da equipe do Coritinhas e Felipe para fazer a cobrança. Felipe já toca bola com o Eric. O Eric é o jogador da equipe do Coritinhas e já tenta fazer a jogada. Ele passa para o Eric. O Eric de novo já chega. Chega e perde a bola. Bola com a equipe. Gol no dia. Fez a movimentação. Fez o lançamento do Bruno. Chegou bem o Elinho. O Elinho o melhor jogador da equipe do Eric no jogo. Já faz a jogada. Passou como quis pelo defensor. Tentou dar um passe. 3 em cima dele. Conseguiu fazer a interceptação da equipe do Coritinhas. Bola com a equipe do Coritinhas. De novo com o número 15 da equipe do Coritinhas o braço. Já faz a movimentação do Coritinhas. O Felipe já faz a jogada. Felipe já toca a bola. Fala bola com o Roque. Roque para o Felipe. Felipe faz a movimentação e dá um passe. Fala bola com o Elinho. O Elinho vai bater para o goleiro. Caralho Felipe. Que defesa para o goleiro Felipe. Chegou bem o Elinho de frente para o goleiro. Tirando do goleiro que conseguiu se recuperar e fazer boa a defesa. Vai descer a equipe do Holandina para tentar diminuir o placar. Bata um gol. Defendeu o goleiro. Felipe vai salvando a equipe do Coritinhas nesses momentos do jogo. Vamos gente. Depois conseguiu a passada da defesa da equipe. O Coritinhas escanteio. Escanteio já cobrado pelo Chiquinho. O Chiquinho veio tentar fazer o cruzamento. Fez duas vezes um corte o Chiquinho. O que fez o cruzamento. Bola com o Bruno. Não, Bruno. Não conseguiu nada. Conseguiu. 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 Ele estava saindo o Elinho. O Elinho jogador da equipe do Holandina. O cruzamento tira bem o defesor da equipe do Coritinhas. O Jeremias. Alonga! Alonga! Do lado direito do campo de defesa. Vem chegando um jogador da equipe do Coritinhas, o Felipe. O Felipe já faz a jogada com o Tatu. O Tatu tenta abrir o jogador. Deu um passe. Saiu bem o goleiro. Beli. O comece do contrato. Coritinha fez um jogador. Coloca, pô! Coloca... Coloca! Vola! O goleiro do Coritinha vai ser eliminado na competição. Coloca o lateral esquerdo para o Roque. Coloca, pô! O Roque fez o alegrado. Coloca. Coloca, pô! Coloca! Coloca! Coloca, pô! Aloca! O que já faz? Uma passada por um dos goleiros. Saíu bem o Roque. De frente para o goleiro, veio o Belica. O Belica conseguiu fechar logo a bola. Tocou na mão do número 18, tocou o lezinho e bola para a equipe. Dois, não tiram o canto, lado e virei o campo de defesa. Vai fazer a cobrança do jogador para o Chiqui. Chiqui já faz a movimentação para a equipe. Dois, não lado e esquerdo, o campo de defesa. Tirar bem a zaga. Conseguiu fazer a falta, fazer a falta sem resultado. Para a equipe do Orlando, derra o passe. Erra o passe toda hora, a equipe do Orlando, não consegue chegar. Olha o Chiqui. Chiqui o segura. Faz a movimentação, olha o passe do Paulinho. Paulinho não vai na bola lateral para a equipe do Corinthians, lado e esquerdo, o campo de defesa. Pode, daqui a pouco, mexer de novo para a equipe do Corinthians. Vai sair o número 6. Sai o número 6 da equipe do Corinthians. Sai o Roque para a entrada do número 25 da equipe do Corinthians. Coritinhas que vai conseguir, se classificará a decisão. Pegou o Coritinhas e conseguiu mais se classificará a decisão. A equipe do Holandino, ela tocou na bola, tomou um miolo de zaga. Foi bem o Didi, o Didi conseguiu evitar a saída pela linha lateral, bola com a equipe do Holandino no lado direito, esquerdo do campo de defesa. O Holandino já faz a movimentação da equipe do Holandino, o Holandino abixou o gol. Volta o Paulinho, Paulinho de frente para o goleiro. Paulinho fez uma boa jogada, bateu boa, defesa do goleiro. Chegou, não consegue completar o jogador da equipe do Holandino. O goleiro Felipe vem fazendo uma cartizagem, vem bem nesses últimos lances. O goleiro Felipe evitando que a equipe do Holandino diminisse o placar. Comecei na equipe do Corinthians de novo. O goleiro Belica, o goleiro Belica conseguiu dar o toco de cabecinha, tirado. O goleiro Belica, o goleiro Belica e o jogador da equipe do Holandino. Aí chegou Emidio. O jogador do Corinthians. O goleiro Belica deu o passo para o goleiro Belica do Holandino. Feitou o passo. Chegou o goleiro Belica. Pegou o Pelézinho. Pelézinho conseguiu evitar a saída pela linha lateral. Pelézinho sai de frente com o goleiro Leitor. Gol! Fazer! Gol! O Corinthians! Me ajuda! Brasil! Faz o quarto gol da equipe do Corinthians. As Corinthians se classificam e está na decisão. Consegue fazer o quarto gol do Brasil. Aparentemente, todo é o toque de três dedos para o jogador que vinha chegando. O goleiro tentou adivinhar a bola que passa por todo mundo. Que visita, visita! A bola, a equipe do Corinthians, o Marcos e o Carlos conseguem fazer o quarto gol do Brasil. Ele tinha as quatro, o Holandino a zero. O Corinthians a decisão. A equipe do Holandino a Vitor está na bola. Está na bola do lado esquerdo, o tempo que já está. Bola com o Piá.